O Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo chegou ao fim depois de exibir 118 filmes de 13 países. A 11ª edição do festival celebrou a crescente presença feminina no audiovisual da região. Esse ano a nossa contabilidade apontou que 46% dos filmes que estão sendo exibidos são 118, são dirigidos por mulheres. Além disso, as várias mesas, a gente está fazendo seis mesas em oito dias, 60 e tanto por cento dos integrantes dessas mesas são mulheres. Enfim, o festival esse ano é o festival das mulheres. O cinema, desde que nasceu, é como uma coisa de homens e de a pouco as mulheres fomos encontrando um pequeno espaço. Primeiro sendo maquilladoras, depois assistentes de produção, assistentes de arte, depois directoras de arte, directoras de produção, até que chegamos à cima. E é muito importante porque temos um ponto de vista que muda um pouco, é uma mirada um pouco diferente. Porque somos mulheres, digo, porque não quero quedarme com esta coisa estereotipada de que as mulheres temos muito mais sensibilidade, não temos mais sensibilidade, talvez outra sensibilidade. Eu acho que você tem uma geração nova que tem uma participação feminina muito importante, entendeu? Você tem uma mudança incrível em relação ao quando eu comecei, na parte técnica. O que eu acho que é mais complicado é a questão do conjunto dos filmes que são feitos e da, digamos assim, da imposição do mercado, né? Porque a imposição do mercado continua sendo a representação da sociedade machista, ou seja, o que o mercado quer são comérios machistas. E essas, independente de serem dirigidas por mulher ou não, quer dizer, é uma representação muito triste do conservadorismo da gente, né? Eu acho que a mulher, ela tem condições plenas de fazer cinema se ela for uma mulher de classe média, uma mulher que tenha uma estrutura que a permita fazer isso. Muitas vezes a mulher, para começar a fazer cinema, e se for sobretudo um cinema de mercado, ela tem que aderir a códigos que são historicamente do universo masculino. Mas a gente não pode desconsiderar que com as novas tecnologias e com a própria conscientização das mulheres, sim, elas estão realizando e estão encontrando a sua própria voz. O cinema, digamos, tem que estar levado a cabo e contado por todos e todas, como dizem. Então, é muito importante que a mulher tenha um protagonismo, digamos, no mundo audiovisual, porque também, obviamente, tem outra mirada e outras sensibilidades em outros temas. A mostra Contemporâneos reuniu 16 títulos de sete países. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Guatemala, México e Brasil, que marcou presença com sete filmes. Clarice ou alguma coisa sobre nós dois, de Petros Cariri, tem uma mulher diante de um pai muito doente no centro de seu enredo. Fantasias sexuais possibilitadas pelo anonimato da internet são o tema de linha de fuga. Sobre você, tá cheirosa? Sei lá. Ninguém nunca reclamou. Por quê? São duas pessoas que se encontram numa relação virtual, elas se encontram num chat de relação virtual e elas optam por não se revelarem. Nem nome, nem rosto, nada. E como na ideia desse filme era ter esses dois personagens, o Matahari e Sherlock, pelos nomes também já dá pra ver essa coisa, né, de um espião, da espiã, e o outro é um investigador ali, então tem uma... Eles têm essa ideia de brincando um com o outro. E aí, pra não ter um rosto só, a gente teve a proposta de fazer com algumas pessoas fazendo cada um dos personagens. É bem representativa essa gama de atores de São Paulo de hoje, assim. E nesse filme é muito interessante, a gente tem 40 e poucas pessoas fazendo esses dois personagens. Planeta Escarlate é outra produção independente que participou dessa sessão do festival. O filme é inspirado num conto do co-diretor e ator, Jonathan Doll, que é a história de um ex-viciado que ele vai pra uma cidade de interior tentar fazer um rehab, né, tipo um tratamento, e lá ele começa a ser... Ele começa a surgir o fantasma da ex-namorada dele que morreu de overdose, né, com ele. E nesse processo também tá rolando um... Um planeta tá passando pelo oeste da Terra e as pessoas começam a ficar agitadas, né, começa aquela coisa, né, de fim de mundo, né, de mudar a personalidade das pessoas e tudo mais. Então o filme tem um pouco dessa coisa de mostrar que a gente ainda tem instintos, né, talvez animalescos, nem selvagens, né, mas animalescos mesmo, assim. O Estopou Balaio é o sétimo longa do Cristiano Burlan e retrata um grupo de teatro da Zona Leste de São Paulo. O Estopou Balaio é uma residência artística que existe há sete anos, com artistas e estrangeiros que começaram dando um curso de teatro lá, e esses moradores se tornaram atores das suas próprias histórias. É um documentário, é um trabalho mais convencional em termos de linguagem, porque quando você se depara com a realidade, uma realidade muito bruta, né, essa certa afetação estética que permeia um pouco o cinema, ela tem que ficar em segundo plano, né, para que o outro apareça, né. Um rapaz que sonha em se tornar bombeiro é o protagonista de Eu Te Levo. Existem mais contradições nessa história do que a gente acha, né. Primeiro que para ser bombeiro hoje no estado de São Paulo tem que ser PM antes. Então tem uma certa questão aí que é um pouquinho diferente, uma coisa e a outra, e aí é essa a jornada que o personagem vai vivenciar e descobrir. A proposta desde o início foi trabalhar um drama onde a ação fosse muito pequena, mas o drama interior fosse muito complexo e muito grande. Ele é um cara estranho, foi a primeira impressão que eu tive quando eu fui falar com o Marcelo sobre o roteiro. Então é um personagem que tem alguns conflitos internos, é um cara mal resolvido, é um personagem pesado. O Marcelo falou, ó, você faz comédia e esse personagem não dá risada, cara. É um cara que para tirar um sorrisinho dele ali é só com muito custo. Eu falei, pô, isso me interessa. Então é um cara que tem um conflito ali com a mãe, um conflito com o pai que morreu, então ele cuida da loja do pai que ele não gostava, ele quer ter uma outra profissão e a mãe não quer, quer que ele continue com a loja, que era do avô, virou do pai, aí ele começa a mentir para a mãe. E é um cara que tem dificuldade para falar. Não é um cara mentiroso, mas ele não consegue falar aquilo que ele sente, na verdade. Ele guarda muito as coisas e aí é um personagem que você olha para ele, e é o que eu tentei, na verdade, a leitura que a gente tentou passar, que é um personagem muito enigmático, assim, você não sabe muito bem o que está passando na cabeça dele, entendeu? Você sabe se o cara vai te dar um soco ou se ele vai te dar um beijo. Os outros dois filmes brasileiros que participaram da sessão contemporâneos são coproduções do Canal Brasil. Mãe, só há uma, de Ana Mulaerte, que foi exibido na abertura do festival e Por Trás do Céu, que é protagonizado pela atriz Natália Gil. Nesse filme, um casal que vive isolado no interior do Nordeste conduz a trama. Por Trás do Céu é um filme que a gente fez há mais ou menos um ano e meio atrás, é um processo coletivo. E é um filme que, quando eu resolvi fazer ele, que é um retrato de uma peça de teatro meu, ele faz parte desse percurso onde eu tento, de certa forma, fazer alguma homenagem ao teatro que é de onde eu vim, né? É um experimento total onde eu desloco um texto teatral para o cinema. E ele trata sobre inocência, sobre ressignificação de valores. Ah, o Edivaldo, ele é... Eu acho que ele representa bem a Terra, assim, né? É aquele personagem que vive para o amor, né? Para o grande amor da vida dele, que é a Aparecida. E para ele está tudo certo ali. Ele não precisa descobrir o que é que tem por trás do céu. É aqui que nós vamos viver e vamos morrer, bicho. Nessa história, o Renato Góes interpreta o Mikuin. O Mikuin tem uma função muito gostosa ali. E ele é um cara que é o grande amigo daquele casal. Que se vê ali mergulhado num drama. Onde ele tenta, de qualquer forma, tirar um pouco do sorriso, da alegria. Ele vai em um, puxa a alegria, não dá certo, vai no outro. E acho que compõe a cara do Caio, né? O meu personagem, ele serve de contraponto. Porque a Aparecida, ela é totalmente inocente. O Renatinho é inocente, né? Todas aquelas pessoas ali têm uma inocência, têm uma pureza que o meu personagem da Cidade Grande já não tem. Por trás do céu, foi eleito pelo público o melhor filme da Mostra Contemporâneos. Foi um filme que a gente conseguiu fazer com muita parceria com os atores. A parceria minha com o Caio e com o Emílio. Mais uma com o Canal Brasil. Fico super feliz. O canal acreditou desde o início do projeto, quando a gente estava desenvolvendo ele. E, pô, deu todo o apoio. Hoje vocês estão aqui com a gente. E espero que venham outras produções aí em coprodução com o Canal Brasil. E, pô, deu todo o apoio.